Olá, muito bom dia pra você. Hoje, terça-feira, 31 de janeiro, último dia aí do primeiro mês do ano. Eu espero que você esteja bem. Você que está acompanhando o nosso programa aí através da TV da sua casa, do seu escritório, seja muito bem-vindo. Está acompanhando também através das nossas redes sociais ou até pelo rádio. Acompanhe a gente, participe aqui do nosso Tá Com Tudo. E agora vamos aos destaques de hoje. Agora, nove horas mais quatro minutos. Hoje, o nosso tema principal são as chamadas fake news. É um termo que já vem sendo utilizado já há alguns anos. Mas, afinal de contas, até que ponto é fake news? O que é fake news? Como eu consigo detectar que aquele determinado assunto, aquela notícia é falsa? Bom, você vai ficar ligadinha aqui comigo que daqui a pouquinho eu vou ali pra sala pra começar o nosso bate-papo com os nossos convidados. E mais, hoje nós temos a Rochelle Michelin, que vai trazer aí dicas pra gente ficar bem informa e a gente adora, né? Tem a Vic Santana com as principais notícias aí dos eventos de Ribeirão Preto e também da nossa querida região. Tem fofocas com a Jéssica Fiorentini. Tem também, gente, eu fiquei super feliz hoje aqui, meus colegas, companheiros de casa, Tiago Franck e todo o seu elenco. Ele que é apresentador do Chega Mais, vai estar aqui no nosso programa contando tudo. Como que é o programa, como que é a vida dele como apresentador. A gente vai conversar com o elenco também. Bom, vocês vão gostar. E agora, terça-feira, vocês já sabem, é dia dele. Fernando Novaes, nosso terapeuta vibracional. Fernando, finalmente, o último dia aí de janeiro. Tem até muitos memes aí que falam, gente, janeiro tem 90 dias, não passa nunca. É por isso que eu quero saber de você. Como é que está finalizando aí essa energia do primeiro mês de 2023? Bom dia, Fernando. Bom dia, Cissa. Bom dia, pessoal aqui do programa, a nossa audiência do Tá Com Tudo. Bom, uma reta final já, né? Janeiro finalizando aí, então. Janeiro é que parece que é aquele mês meio preguiçoso, né? O mês meio da ressaca de dezembro, né? Parece que não passa nunca, como a Cissa disse. Bom, vamos tirar então uma energia, vamos ver como é finalizar, né? Então, esse finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, um arquétipo aí pra gente poder refletir, né? E prestar mais atenção aí, né? Nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Qual é o arquétipo pra esse final aí, né? Dessa semana de janeiro. Ó, arcano do imperador, né? O arcano do imperador, ele é uma coisa que, de repente, aí pro brasileiro é um pouco complicado, né? Dizer não, né? Será que você consegue dizer não, né? Quais aí, né? Os momentos que você passa com situações e você fala, não, eu não quero, né? Então, é importante também pra gente ter uma vida saudável, ter um bom relacionamento com... Primeiro consigo mesmo, né? Depois com as pessoas. Saber dizer não. Será que você consegue dizer não pra uma situação aonde, né? De repente, você vai ver que não é muito bom pra você e aí você acaba fazendo porque quer agradar o outro e acaba se agredindo, né? Então, o arcano do imperador, ele vem com essa reflexão. Será que a gente tá conseguindo dizer não, hein? Em momentos que a gente precisa se preservar, tá bom? Então, fica aí a reflexão, tá bom? Bom dia, pessoal. Você sabe que eu tenho muita dificuldade em dizer não, viu? É uma coisa que eu preciso aprender aí pra melhorar, é um autoconhecimento. Bom, voltando aqui pra nossa sala, agora eu quero apresentar os nossos convidados. Hoje, o nosso tema é fake news. Você já caiu em muitas? Como que você consegue detectar se aquilo é verdade, meia verdade ou mentira? Bom, quero desejar bom dia pra você, que é jornalista e também professora universitária. Seja muito bem-vinda. Jéssica Amorim. Obrigada, Cissa. É um prazer estar aqui, principalmente, pra falar de um tema muito importante como esse. Advogado e também sócio do Brasil Salomão e Matos Advocacia. Bom dia. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo Arantes. Bom dia, Cissa. Bom dia, Jéssica. Hoje é um... E bom dia a todo o pessoal de casa. É um prazer aqui, como ela bem ressaltou, estar falando sobre um tema tão importante e que está muito em voga atualmente. É uma discussão aí que é preciso estar acompanhando de perto. Doutor Luiz, até que ponto tudo é mentira ou tudo é verdade? Existe uma verdade absoluta? Olha, a gente tem que ver que não existe, no caso, às vezes, não existe uma verdade. Aqui é importante a gente ter um olhar, quando a gente vai estudar essa questão, quando a gente vai analisar a questão da fake news, a gente tem que separar muito bem o que seria uma liberdade informacional e uma liberdade de opinião. Quando a gente trata sobre uma questão de liberdade informacional, por ser uma questão... Ela ter critérios específicos, uma objetividade, uma imparcialidade, eu vejo que, nesse tipo de situação, estamos sobre uma verdade absoluta. Agora, quando nós estamos diante de uma questão de uma liberdade de opinião, aí já existem vieses, já existe um critério subjetivo, e eu entendo que, nesses casos, não há como nós falarmos que existe uma verdade absoluta. E é importante a gente ter essa visão, o pessoal de casa ter essa visão, porque, muitas vezes, isso acaba tendo uma dificuldade de nós entendermos o que realmente é fake news, no caso, desinformação. Jéssica, a mentira, ela existe, ela é tão antiga quanto a nossa civilização. Ela já existia há muito tempo. Vamos agora correr um pouquinho ali na linha cronológica. Os jornais, existiam esses jornais que escreviam, dava-se o trabalho de escrever as chamadas fake news, que esse termo, ele é relativamente novo. No jornalismo, como que vocês trabalham com isso, para saber até que ponto aquilo é verdade, ou tenha um viés de mentira, enfim. É complicado, né? É complicado, mas eu vou pegar um pouquinho o gancho que o doutor Luiz estava comentando a respeito da verdade, porque a verdade é um conceito muito amplo, ele é muito filosófico. Enquanto quando a gente pega para falar da verdade, a verdade pura, estritamente, esse assunto é realmente verdade, é muito difícil de a gente fazer esse conceito, porque cada um tem a sua verdade. E a verdade, tanto da notícia, quanto do boato, qualquer informação que você vai passar, ela tem diversos pontos de vista, mas tem essa verdade que tem diversos pontos de vista, e tem a mentira. A mentira, ela é construída, ela é elaborada, ela é a desinformação, como ele estava comentando. E, no jornalismo, o que a gente faz para poder divulgar uma notícia, divulgar uma pauta com o máximo de verdade que a gente consegue? É a apuração. Então, o jornalista, ele é capacitado para poder ter o máximo de informação a respeito daquele assunto que ele está abordando, para que ele não traga uma mentira. Ele pode trazer um ponto de vista, que tem a ver muito também com as suas crenças pessoais, que tem a ver com a linha editorial do lugar que ele está trabalhando, mas na apuração, uma apuração minuciosa, por exemplo, em que ele tem que checar todos os fatos, ele tem que conversar com as pessoas que, por exemplo, participaram daquele fato, ele tem que checar documentos, ele tem que checar a veracidade de fatos em artigos científicos, em dados, em se é uma investigação policial, por exemplo, diretamente com a polícia. E esse é um trabalho que demanda tempo. Demanda tempo, demanda também a expertise do profissional. Então, às vezes, é muito mais fácil você pegar algo que alguém falou sem checar, porque é preciso você dar a notícia mais rápido. E aí você acaba cometendo, às vezes, esse ato de divulgar algo que não é verdade, sem fazer a apuração correta. E isso é muito perigoso, né? Doutor, ela tocou num ponto. Divulgar, hoje, celular, está muito fácil a divulgação de fake news. Existem muitos crimes, hoje, de pessoas que, por conta de acreditarem em uma fake news, tiveram um grande transtorno, provocaram, trouxeram para si grandes transtornos na vida? Sim. Hoje, essa demanda, ela acaba sendo muito crescente nos escritórios, isso em todo o Brasil, e não só no Brasil, mas acaba sendo um padrão para todo mundo. Hoje em dia, é importante só frisar um ponto, que é o seguinte. Atualmente, a fake news, ela não existe uma lei própria, ela não existe uma lei específica. Existe, existe no Congresso, até o ano passado, foi objeto de uma grande discussão, que era o que ficou conhecido como o projeto de lei das fake news. Obviamente, isso veio por conta do momento que nós estávamos passando, que era a questão das eleições. Essa pauta acabou sendo esquecida. No primeiro semestre, ela foi muito debatida, ela acabou sendo um pouco esquecida, porque chegou as eleições, não deu tempo de essa lei entrar em vigor. Até mesmo porque, ressalvadas minhas críticas, existem alguns pontos ali incongruentes, ainda existem algumas coisas a serem analisadas. Por quê? Porque a fake news realmente é algo... A mentira, como foi falado aqui, não é algo novo. Mas hoje, os mecanismos que são utilizados e a evolução que nós chegamos, principalmente por questões tecnológicas, aprimorou esse debate. Então, a fake news em si, o conceito de fake news não existe uma lei que fale atualmente o que seria fake news ou questões específicas sobre. Mas não é por conta disso que não existe crime ou não existe responsabilização. Muito pelo contrário. Quando a gente está tratando sobre fake news, a gente vê que a gama que pode ser discutida é enorme, porque impacta a imagem das pessoas, muitas vezes o uso dos dados da pessoa. A pessoa pode responder tanto criminalmente, não, como eu falei, não por conta da fake news em si, mas por violação a outros dispositivos legais, pode responder civilmente, enfim, pode envolver personalidade, o abalo até mesmo de pessoa jurídica. É importante frisar isso, que até mesmo pessoas jurídicas, ou seja, empresas, podem ser alvo de fake news. Em resumo, doutor, todos nós estamos sujeitos a fake news. Sim, exatamente. E aí, como eu falei, vai depender muito do caso concreto, para observar exatamente aonde podemos enquadrar. Mas, a grosso modo, sim, todas as pessoas podem ser, tanto podem ser o agente causador, como também a própria vítima. Jéssica, uma mentira contada diversas vezes, ela acaba se tornando verdade nesse universo da fake news? O pior é que sim. E, principalmente, porque a mentira, qualquer informação, na verdade, que a gente recebe, ela tem muito a ver, o nosso acreditar ou não, o nosso divulgar ou não, tem muito a ver com as nossas crenças pessoais também. Um conceito, inclusive, que a gente chama de pós-verdade. O que é? Você trabalhar a opinião pública, mas aplicando, trazendo para essa notícia, para essa informação que você vai passar, aspectos emocionais e aspectos também que têm a ver com a nossa crença. Porque nós somos seres muito emocionais e é muito difícil nos livrar daquilo que a gente crê. Então, por exemplo, quando você recebe uma notícia, você vê uma informação e essa informação tem a ver com algo que você já tem aquela crença, que você pensa a respeito daquilo, é muito mais fácil você pegar aquilo para si, mesmo que seja uma mentira, do que... É mais confortável. É mais confortável, exatamente. Então, a gente tem primeiro que aprender a lidar com as nossas crenças, e nós temos que também tentar mudar o nosso comportamento no momento que a gente recebe algo que é diferente do que a gente crê. A gente tem que desconfiar, exatamente. Algo diferente do que a gente crê, a gente tem uma certa barreira para aceitar esse conteúdo. Mas quando a gente recebe aquilo que a gente crê, a gente aceita com facilidade, isso também é algo que é muito perigoso. Então, acredito que a gente tem que abrir a nossa mente e checar realmente. Eu acredito nisso, isso é confortável para mim, mas será que isso é verdade? E aquilo que estão me apresentando que é diferente? Deixa eu ver, porque quando é algo diferente, às vezes a gente não quer nem saber. Ah, não, não, eu não quero, eu não acredito nisso aqui. Você nem dá bola para a informação, mas e se aquilo realmente for algo que vai contribuir para você e for realmente a verdade? Então, trabalhar com as nossas crenças é algo que a gente tem que praticar todos os dias para não se deixar levar pelas fake news. Jéssica, você como jornalista, professora universitária, é complicado trabalhar? A gente consegue ser imparcial? Olha, o preceito do jornalismo e de tudo na vida, de maneira geral, é ser o mais imparcial possível. Mas a gente tem um pouco dessa barreira que são as nossas crenças. As nossas crenças, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum. Vamos supor que você está trabalhando numa empresa jornalística esportiva e seu time está jogando contra o time adversário. O seu time perdeu. Vai ter uma diferença em como você vai dar essa notícia, né? E se seu time ganhar também. Não tem. Assim, a gente precisa deixar isso de lado no jornalismo. Então, assim, o time que eu torço, as minhas crenças pessoais, as minhas crenças religiosas, as minhas crenças políticas, a gente tem que deixar de lado. E, ao passar a notícia, nós precisamos ser imparcial. Mas, dentro da gente, tem algo que diz, né? O que a gente acredita, né? Então, no jornalismo, a gente não precisa passar, porque a gente não pode influenciar a opinião pública com a nossa opinião, né? Mas, dentro da gente, a gente tem as nossas crenças, né? Os valores pessoais. Exatamente. Falando agora, doutor, em passar a notícia adiante. A pessoa não foi a autora ali da fake news, mas, coautora, ela é considerada coautora quando ela transmite, ela repassa essa fake news? Sim, ela pode ser responsabilizada, sim. Na pandemia, a gente teve até um caso muito paradigmático, num caso do Nordeste, que uma pessoa compartilhou. Ela não foi a pessoa que criou a fake news sobre aquela questão de... Sobre as mortes que estavam ocorrendo na época, mas ela chegou, sim, a ser processada. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, por mais que a pessoa, ela não esteja, ela não tenha criado, e, hoje em dia, analisando, assim, toda a gama de estudos que é feita referente à fake news. Hoje em dia, a fake news, ela realmente se tornou uma máquina. É muito difícil você conseguir mapear as pessoas que realmente criam a fake news. Hoje, a gente fala até mesmo em milícias digitais, que são grupos especializados e são até financiados, tem toda uma questão econômica por trás desses grupos que ganham dinheiro criando fake news. Obviamente, é mais voltado ali no campo da política, mas já há enormes evidências quanto a isso. E, às vezes, a gente, ao compartilhar essas informações, não vê que eu, sendo um mero agente, às vezes, eu não estou ganhando nada. Como ela falou, eu apenas estou defendendo um ponto de vista, que é um ponto de vista que, às vezes, é uma notícia que ela já vem enviesada e ela entra em contato com aquilo que eu tenho como uma verdade. Ela vai ao encontro dos seus valores, das suas crenças. Exatamente. E, hoje em dia, querendo ou não, a gente vive, não vou falar só no Brasil, mas eu acho que o mundo inteiro tem essa questão da polarização. As pessoas, por mais que a internet tenha criado a possibilidade de conectividade entre as pessoas, na verdade, foi um efeito contrário. As pessoas têm se afastado cada vez mais em grupos. E, quando você está diante daquele grupo, diante daquelas pessoas, você acha que todo mundo concorda com aquilo que você está repassando. Então, as pessoas que compartilham essas informações, elas também potencialmente estão causando danos a outras pessoas, a grupos de pessoas. Então, sim, elas podem ser responsabilizadas também. Claro, vai depender muito do caso concreto. Obviamente, possivelmente, no caso, ela não seria um impacto tão grande igual a pessoa que criou, mas é importante frisar. Depende do caso concreto, mas, sim, pode ser responsabilizada a pessoa que fez o simples compartilhamento. Bom, pelo jeito aqui, nós estamos à deriva. Nós podemos ser vítimas a qualquer momento de uma notícia falsa. E eu quero perguntar ainda como que a lei pode me proteger diante dessa situação. e também para a Jéssica que ponto eu devo observar além de tirar as minhas crenças, deixar tudo ali de lado, os meus... naquilo que eu acredito para ter um olhar imparcial para saber se aquilo é verdade, não é, enfim. Mas agora nós vamos com a previsão. Nós vamos voltar lá para o Fernando que já tem, Fernando. Pergunta aqui, participação para você. A Tassiana Mello, ela quer uma previsão geral aí para a vida dela em 2023. E você pode ir mandando também a sua perguntinha, a sua participação aqui com a gente através do nosso canal que está aparecendo aqui embaixo na sua TV. Mandando a sua previsão, pode mandar também a sua pergunta, a sua participação aqui para os nossos convidados. Dr. Luiz, Luiz, Gustavo, a professora Jéssica, você já foi vítima de uma fake news? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? compartilha aqui com a gente, participa aqui com a gente e daqui a pouco eu vou chamar também uma convidada que está online. Ela faz o curso de jornalismo e a gente vai saber aí o ponto de vista dela a respeito da fake news. Fernando, e agora a previsão é para ela, Tassiana Mello. quer saber aí como que vai ser o ano de 2023. Bom, vamos lá então, Tassiana, como vai ser 2023, finalzinho de janeiro, fevereiro, ainda está no começo do ano, então vamos levar essa energia até dezembro, ok, Tassiana? Vamos lá então, qual é o arquétipo para a Tassiana em 2023? Oi, arcano, arcano do imperador, né? Já vimos, estamos aqui sobre a energia do imperador, né? Tassiana, é um ano aí de conquistas, tá? É um ano aí aonde você, aonde você colocar, né? O elemento fogo representa muito signo diários, tá? Aonde você colocar a tua força, aonde você colocar aí o teu objetivo, focar, você consegue, tá? E assim, há uma tendência a você ficar nessa zona de conforto, porque o imperador por muitas vezes um plano material, ele fica ali, né? Meio linear, fica ali sentado, né? Fica ali, ah, não, tá bom, onde eu estou, tá bom, mas, o que acontece? Há uma tendência de uma estagnação, tá? Então, é um ano de conquista e é um ano aonde você precisa se impor, impor as suas verdades, tá? Impor aí o que você quer, foi legal porque é a energia do começo agora, né? Da nossa, da nossa conversa, tá? Então, o que que é? Impor, tá? Se impõe, impõe as suas vontades, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, dizer, diga o que você quer, diga quem é você, tá? Que você vai ter um ano assim totalmente diferenciado, viu? Boa sorte. Fernando, você gostou hoje da nossa pauta fake news? Com certeza, e, né, que tá em moda, né? Porque mentira é velha, né, gente? Mentira já existe na nossa, no ser humano, desde que o ser humano é ser humano, existe a mentira. É mais antiga que a nossa civilização. Muito mais antiga, né? Mas, eu tava observando aqui os nossos convidados, a verdade, ela é uma só, né? Ela não tem lado, a verdade, ela não tem nuances, né? A verdade, ela não é relativizada, a verdade é a verdade, ela é uma só, né? O que pode, assim, de repente, ser relativizada, são pontos de vistas, mas a verdade em si é um fato, quando é um fato, é um fato, né? Então, assim, e às vezes, né, a gente conversa muito com os meus clientes, né? Eu tenho muito pessoal que vive muito essa coisa, a famosa fofoca, né? Que é uma coisa, né, que todo mundo achar passou em algum momento sobre isso, né? Mas, assim, o que é importante é a gente ter um bom senso, né? Sim. Sobre do que vem pra nós. Os nossos valores, né? Os nossos valores, né? Ter aquela integridade intelectual, né? De quando você passa uma informação, quando você diz algo pra alguém, né? Você tem que ter uma honestidade intelectual com aquela informação. Sim. Às vezes, a verdade pode ser dolorosa pra gente, mas... Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, o meu trabalho, eu trabalho com consciência, né? De uma busca de uma verdade onde aquela pessoa vai buscar, né? Dentro da vida dela, né? Dentro do fato que é onde ela vive, né? Um ponto de vista mais claro sobre algo que é real, que é um fato, que é uma verdade, né? E que é muito legal do ponto de vista mais espiritualista, digamos, né? Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Ou seja, o que é real, o que é verdadeiro, te liberta, por mais que seja doloroso. Bom, e a Jéssica, você, Jéssica, quer uma previsão? Bom, a gente é rodeado de Jéssicas aqui, Nossa, é verdade, tem muita Jéssica. E todas são muito simpáticas. Maravilhosas. Opa, a Jéssica quer saber do lado pessoal dela. Sim, vamos pegar então, Jéssica, eu estou olhando aqui a Jéssica no cantinho, tá? Pessoal que está em casa aqui, tá? Ó, então vamos pegar um seu arquétipo, né? O que é um arquétipo? É uma energia, já está na sua energia esse arquétipo, e é legal você trabalhar esse arquétipo aí no seu dia a dia, né? É bom estudar esse arquétipo, é muito legal. Então, isso que o tarô vai puxar na sua energia, esse arquétipo que já está aí no seu campo vibratório, né? Porque todos nós temos um campo vibratório, tá? Uma energia, enfim, são tudo a energia. E qual é o campo vibratório da Jéssica para 2023? Qual é o arquétipo da Jéssica para esse ano, tarô? Arcano da Força, maravilhoso, Jéssica. Arcano da Força é um arcano onde você aqui, ó, é um ano onde você vai conseguir dominar os seus desejos, sentimentos, que você vem há muito tempo, né? Porque é um treino, né? Nós sermos nós mesmos, né? Porque a gente mora dentro da gente. E ali tem situações dentro dos nossos desejos que a gente tem que se dominar, né? Às vezes sentimentos, né, que não são tão legais ou coisas dentro da gente, puxa, eu queria tanto ter essa atitude, queria tanto ser assim, queria tanto mudar isso, é um ano que você consegue fazer uma reforma íntima muito, muito eficaz, tá? E é um ano assim, dá para a Jéssica que ela resolve, tá? É um ano de prosperidade financeira para você, muito bom, tá? Um campo material muito bom, e assim, aonde você colocar a mão, você vai fazer isso, tomar um desenvolvimento maravilhoso, mas preste atenção, para o bem ou para o mal, tá? Porque nós estamos aqui vivendo uma dualidade nessa terceira dimensão, você tem força total para fazer o que você quiser neste ano, tá? Além dessa reforma íntima, né, de você domar os leões aí dentro de você, você vai fazer isso muito bem, né, mas há um desenvolvimento aqui seu, né, aonde você coloca a mão, isso desenvolve, agora tem que prestar atenção, o que que você vai colocar essa força, isso vai crescer, tá? O ano maravilhoso, e aqui é assim, é a dualidade, né, a gente tem que ter um lado e ver qual lado que é o seu, tá bom? O ano maravilhoso você vai ter, viu? Parabéns. Que bom, que bom, e tem participação aqui. Oba, vamos embora. É, a Bruna Damasceno, bom dia para você também, Bruna, ela nasceu dia 29 do 7 de 1997. Olá, Bruna, ela quer um geral, Cissa, Bruna? Um geral, vamos lá, um geral, não tem específico aqui, mas vamos para o geral. vamos lá, o arquétipo da Bruna para 2023, qual é a regência do arquétipo da Bruna? Bruna, é o arcano da temperança, né, é um ano aí que você vai trabalhar muito as suas emoções, uma adaptação, né, então vai vir situações esse ano de adapta, adapta, ouça, às vezes a gente trava, tá gente? para adaptações, ou seja, vai vir situações para você, para você o quê? É um pouco parecido com o arquétipo da força, tá, para você entender quem é você, como você funciona, né, então vai vir um pouco de situações aí, meio de um checkmate, assim, né, para você saber funcionar, para você aprender como você funciona, tá, porque está na tua linha aqui, você atingindo os seus objetivos, sim, ok, tem caminhos aqui que você vai conseguir atingir, mas você tem que saber como você trabalha os seus sentimentos, né, quando vem as situações, né, você se afasta, você coloca o teu poder pessoal para outra pessoa, você terceiriza, né, quem é você para o outro, então tem essa observação aqui, então esse vai ser o seu trabalho, né, a temperança, ela tempera, né, aí, as suas reações perante os acontecimentos da vida, tá, porque você mora dentro de você, então se você não gerenciar dentro de você, alguém vai, e aí você está suscetível as fake news aí, tá bom, bom ano para você. Bom, está chegando aqui um monte aqui de participação para você, Fernando, mas antes, eu percebo que você, você é uma pessoa, um homem vaidoso, você gosta de ser cuidado? Para caramba, muito, eu sou libriano, né, sou meu ocidente atoro, então são os únicos signos que são regidos por Vênus, que é o que? A beleza, a harmonia, a estética, né, então assim, eu gosto dessa questão harmônica, né, você também é libriano, do que é o belo, exato, a gente tem uma questão com a harmonia, que leva a estética também. E a harmonia vai para tudo, né, não é assim? Tudo, tudo, a gente gosta, exatamente, a gente gosta daquela música perfeita, para aquele cenário perfeito, e com as cores, tudo perfeito, então o libriano, ele tem essa questão da harmonia, e isso reflete também na estética. Você gosta de exercício físico? Muito, nossa, eu se eu não malho um dia, eu fico mal. Bom, então vamos acompanhar essa dica, é o momento fit agora, com a Rochelle, minha querida diva fitness, vamos ver. Todo ano a mesma história, não é mesmo? Entra ano, sai ano, você até tenta se programar, até tenta estabelecer metas, de se exercitar, de ter hábitos mais saudáveis, em relação à sua alimentação, mas você acaba se perdendo, em meio a essas promessas, né? Há muitos anos da minha vida, eu vejo as pessoas programar isso, fazer promessas, e errar tudo no meio do caminho. Na verdade, as pessoas procuram não perdurar muito tempo, na rotina fitness, e acabam desanimando. Então vamos aproveitar esse novo ano, eu estou aqui diariamente com vocês, e eu quero te ajudar, a colocar em prática essas metas. Eu tenho certeza, certeza que quando virou o ano de 2023, você pensou, não, eu vou fazer dieta, eu vou treinar, só que acaba justificando, em meio a correria, falar, eu não tenho tempo, meu trabalho me consome demais, o meu marido não me apoia, eu não consigo gostar de academia, eu não consigo viver sem açúcar. Então, gente, eu quero falar para vocês, que eu posso sim te ajudar, e eu me comprometo a isso, não só aqui no Momento Fit, aqui no Grupo Tati de Comunicação, como eu me proponho a isso há muitos anos na internet, te ajudar, te provar que a atividade física, que o esporte, que a alimentação saudável, melhoram sim a sua qualidade de vida. Mas mesmo eu tendo como te ajudar, vale lembrar, que o maior poder está dentro de você. Você tem que inicialmente, querer ter novos hábitos, querer se adaptar à nova rotina, e isso, gente, é muito importante, duas coisas, além de fortalecer o seu corpo, você deve fortalecer a sua mente. Então, no programa de hoje, eu vou te ensinar como você vai se educar, através do poder da fala inicialmente, e através do fortalecimento da sua mente, ok? Vale lembrar outra questão, enquanto você ficar afirmando para você mesma, que você é incapaz de realizar qualquer atividade, é isso que o seu cérebro vai entender. Toda vez que você afirma assim, eu não vivo sem açúcar, o seu cérebro entende isso. Toda vez que você afirma, eu não consigo gostar de atividade física, é isso que o seu cérebro entende. Toda vez que você joga a culpa no seu marido, na sua rotina, nos seus filhos, você fica procrastinando, e realmente não vai ter resultados. Então, independente qual seja o seu objetivo, emagrecimento, ganha de massa muscular, ou condicionamento físico, vou te lembrar mais uma vez, se o objetivo é seu, somente você pode realizar. Antes de eu te ensinar a você fazer exercícios, para você atingir a sua melhor versão, eu vou te ensinar um exercício diário, que vai te ajudar a pegar amor pela vida fitness, amor pela qualidade de vida saudável, tá? É um exercício simples, que de preferência você deve fazer pela manhã, e esse exercício você vai precisar de duas coisas, um papel e uma caneta. Você vai escrever frases afirmativas, e não de negação, tá? Nunca usando a palavra não, que vão te ajudar a condicionar o seu cérebro. Só que não vale apenas escrever, é necessário que você escreva, e que você sinta, tá? Que isso é possível. Vou te mostrar agora. Presta atenção nessa rotina. Acorde, agradeça, encha a sua mente de bons pensamentos, e presta atenção, pega um papel, pega uma caneta, e escreva coisas que você não é habituado a fazer, coisas que ainda te incomodam, que ainda te deixam desconfortáveis. Tá? Aqui é como se fosse o meu papel e a minha caneta. Tem quatro exemplos de frases que eu quero que você escreva toda manhã, e que você mentalize elas, como se realmente você já conseguisse fazer isso aqui tudo, tá? Eu vivo normalmente sem açúcar. Você vai escrever pela manhã e vai mentalizar. Vai se imaginar comendo doces fitness, frutas, e vivendo longe do açúcar. A segunda frase, eu me sinto muito bem me exercitando. Pensa, lembra esse pessoal que acorda de manhã cedo se exercitar, tenta se sentir com esse bem-estar, da mesma maneira que essas pessoas que já são fitness se sentem. Eu como somente o que eu preciso. Mentalize isso. Lembre, o seu corpo é uma máquina. Muita coisa você não precisa consumir pra ficar vivo, tá? Você não precisa do açúcar, você não precisa da fritura. Então, a partir do momento que você encarar o seu corpo como uma máquina, você vai levar pra ele somente o que você realmente precisa, tá? E aqui, eu vou alcançar a minha melhor versão. Faça isso diariamente e pare. Tire do seu vocabulário, tire dos seus hábitos, falar, eu não gosto de academia, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo viver sem açúcar. Isso acabou. Coloque nas suas metas de 2023, mudar o que você fala pro seu corpo corresponder e se fortalecer junto com a sua mente. A partir de amanhã, a gente vai dar o play nos treinos aqui no Momento Fit e eu espero você diariamente aqui no programa estar com tudo pra treinar comigo. Tchau! Nesta quarta. Um programa leve, com muita informação, sua participação e muito bate-papo, é claro, né? Eu, Thiago Franck, te espero todas as quartas e sextas aqui na TV Tati. Chega mais! Programa Chega Mais, com Thiago Franck, nesta quarta, às oito da noite, na TV Tati, sua TV, nossa cidade. O que você espera de uma rádio? Entretenimento, música, informação, em um lugar onde você pode ser você. Há mais de 30 anos, a Difusora é mais do que uma rádio, é um estilo de vida. Mais do que um estilo musical, a Difusora toca atitude. Ribeirão é... Difusora 97.1 Operação Preço Baixo, Sabe em Ago! Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Sabe em Ago. Ofertas imperdíveis pra você. Frango Alis 6,89, Arroz 4R 17,50, no nosso cartão. Batata 3,98, óleo Vitalib 6,95, Leite Nilza, no Sabe Ganhe, só 4,25. Operação Preço Baixo, Sabe em Ago! Sabe em Ago! Compra e colecione, e vem pro Sabe Mania! Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate. As férias acabaram, agora é hora de acelerar com o Hiper Saúde. Só no quarto sorteio, tem uma Tracker mais 50 mil reais. É isso aí, por apenas 10 reais, você pode começar 2023, com carro zero, e dinheiro no bolso. E tem mais, no Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Tracker mais 50 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais 50 mil reais. Hiper Saúde, ajude e concorra. Quer informação atualizada? Conteúdo de credibilidade, e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas, e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão. Pra você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. Tati.com.br De segunda a sexta. É comigo Ribeirão, é comigo região. Eu sou Lincoln Fernandes e todos os dias estou à frente do Tati Repórter. Uma manhã completa de jornalismo dinâmico, conectando o maior pool de emissoras do interior do Brasil. TV Tati, Rádio 79, Rede Fé, Portal Tati.com e Difusora FM. E não estou sozinho. Gleice Lira, Luiz Cláudio Alba, Éder Martins, André Rei e Flávia Tostes. O melhor time com a melhor programação. Tati Repórter. É comigo Ribeirão, é comigo região. Tati Repórter, com Lincoln Fernandes. De segunda a sexta, às seis da manhã. Estamos de volta com o nosso programa e daqui a pouco a gente vai retomar o nosso bate-papo sobre fake news. Tem ainda a Vicky Santana com as notícias, as novidades dos eventos aqui em Ribeirão Preto, na nossa região. Mas, enquanto isso, a gente vai batendo aquele papo aqui gostoso com o Fernando sobre as previsões que não param de chegar para você. Viu, Fernando? Vamos embora. É bom essa participação. Eu amo. Marlene Coutinho. Um beijo para você, Marlene. Bom dia. Obrigada pela participação. Vamos lá, Marlene Coutinho. Bom, um geral, então, para a Marlene. Vamos ver qual é o arquétipo para 2023 da Marlene. Marlene, arcano da torre. É momento de você romper com o teu passado. Imagina um preso que arrasta aquela bola no pé, mas ele está em liberdade e ele continua arrastando aquela bola no pé, né? De preso. Não. Então, eu tenho esse momento agora, desse ano, para você, Marlene. Você precisa romper com o que já foi, romper com o que já aconteceu, tá? Então, às vezes, nós temos uma tendência, como um ser humano, alimentar a nossa dor. Nós somos essa dor. Você veste isso, olha, eu sou a minha dor. E você começa a procurar pessoas que participem para validar a tua dor. Então, presta atenção, é o teu ponto aí de aprendizado de 2023. Não sei o que aconteceu, tá? Mas, acabou. Está no passado. Futuro? Não existe futuro, tá? O que sobra? Aqui e agora. É aqui que você vai ser feliz. É aqui e agora que você vai fazer as suas realizações. E vai buscar aí, né? Quem é você de verdade? A tua verdade, tá? Então, rompa com esse passado aí, tá? Acabou, não existe mais. Tá bom? Fique em paz. Beijo. Tem mais participação aqui, olha. Bom dia, Fernando. Sobre minha esposa, Elisabete. A Elisabete nasceu dia 10 do 10 de 73. Libriana. Libriana. Vamos lá, Elisabete. Arquétipo para Elisabete Libriana, regida por Vênus. Qual é o arquétipo dela? Elisabete, o arcano do mago. Maravilhoso, tá? O arcano do mago, ele é um arquétipo, né? Você está pronta para algo, para iniciar novos projetos, tá? Então, se você está buscando aí, né, ou uma promoção ao trabalho, ou realizar algum sonho, algum projeto, que você vem buscando isso há muito tempo, é esse ano que você está pronta, né? Se no caso profissional, às vezes pode vir algum projeto para a sua mão que você fala, nossa, isso é muito grande, isso não é para mim, é para você, tá? Ou qualquer outra coisa no seu ano de 2023 que você acha que você é menor. Não, você é grande, você está preparada, você está pronta, você tem todos os elementos necessários para realizar o que está dentro de você, tá? Então, esse é o teu ponto de aprendizado. Você é grande, você já está pronta, você não precisa mais buscar, né, preciso aprender aquilo, não, você já está pronta, tá? Então, isso que eu estou passando para você, encaixe na tua realidade e que área da sua vida que você precisa ter essa atitude, tá? Inicie novos projetos, você está pronta, vai fundo e vai dar certo, viu? Parabéns. Vamos para mais uma previsão. Alô, Amanda Melo de Souza da Silva, nasceu dia 19 de 1 de 1993. A Amanda, Fernanda, ela quer saber o seguinte, sobre a fertilidade dela aí para a gravidez, se está a favor ou não. Vamos ver o que está no seu campo aí, tá, Amanda, referente à gravidez para 2023. O que tem aí para a gravidez para a Amanda, Tarô, nesse ano de 2023. Amanda, ó, Arcano da Morte, tá, Arcano da Morte quer dizer uma transformação, tá, não é a morte física, tá, não fica desesperada, tá bom? Aqui o Arcano da Morte o que é? A nova, a velha vida morre para nascer uma nova vida, ou seja, está no seu campo, sim, essa fertilidade, tá, está no seu campo, vire sim essa nova vida de que é a nova vida ser mãe, né, então está no seu campo, ok? Então faça aí, né, as coisas, né, o que é pertinente a ser feito, né, se você precisa fazer algum tratamento, ou enfim, tá, está no seu campo sim, tá, nascer a mãe, nascer, né, essa nova vida aí que você tanto quer, está no seu campo e depois conta aqui, viu, se deu certo, tá, boa sorte. Que Deus te abençoe, Amanda. Bom, Fernando, a gente tem um monte aqui de perguntinhas pra você, mas você não vai embora não, né? Não, eu vou ficar aqui, pessoal, não vou fugir. Porque agora é a vez dela, trazendo sempre as melhores informações sobre eventos aí de Ribeirão Preto e da região. É com você, minha querida, Vicky Santana, bom dia! Oi, gente, tudo bom com vocês? E janeiro segue com muitas news. Na última quinta-feira, o LIDI Ribeirão abriu o ano com um tema de extrema relevância para o novo cenário econômico brasileiro, em uma experiência de conteúdo exclusivo com Henrique Meirelles, um dos economistas mais respeitados da atualidade. Meirelles falou sobre a situação econômica do país e do estado de São Paulo, além de abordar temas como o teto de gastos e a criação de uma moeda única entre Brasil e Argentina. O encontro, que reuniu imprensa e convidados do LIDI, aconteceu na PB Arts Gallery. O programa de qualificação em artes está com inscrições abertas para grupos de teatro e dança que tenham como objetivo realizar a criação de uma obra com orientação artística. Estão previstos certificação do processo formativo com duração de sete meses, participação em mostras gerando visibilidade para o trabalho e desenvolvimento de projetos artísticos com apoio de profissionais renomados e premiados da dança e do teatro. O acesso às convocações será feito através do site. O edital Encantos, financiado pelo Fundo Municipal e pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Ribeirão Preto, contemplou o projeto De Volta à Era Funk, da Companhia de Dança Pissique. O evento, totalmente gratuito, será realizado no dia 5 de fevereiro na Casa de Eventos Quebrada 016, na rua 7 de setembro, 1350. A inscrição é gratuita e feita no dia e local do evento e a classificação é a partir dos 15 anos. Finalizando as news de hoje, eu trago o musical infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. O musical traz histórias adaptadas a partir da obra de Monteiro Lobato, levando para o público infantil personagens com essência puramente brasileira, trazendo à tona um sentimento de resgate da nossa infância. Uma peça alegre e divertida que vai agradar tanto as crianças quanto os adultos que lá estiverem. Dia 5 de fevereiro, às 16 horas, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. E com essa dica cheia de memória afetiva, eu me despeço, mas semana que vem eu estou de volta com muito mais. Até lá. Um beijo, Cissa. Obrigada, Vicky. Um beijão para você. Um ótimo dia. E agora, Dr. Luiz Gustavo, Jéssica, vamos aumentar a nossa roda de bate-papo aqui com a nossa convidada, a Júlia Tornai. Ela que é estudante de jornalismo Bom dia para você, Júlia. Bom dia. Seja bem-vinda por aqui. Muito obrigada. Júlia, você é estudante de jornalismo, eu quero saber de você. Como que a fake news atrapalha tanto o seu estudo como uma futura jornalista e também a sua vida? De que forma interfere? Ou não interfere? Então, as fake news, elas são, assim, é um problema para quem não sabe pesquisar. Eu acho que, principalmente em sala de aula também, a gente entrou nesse tópico, a gente precisa ter muito cuidado com a informação que a gente acessa. Por quê? Se a gente tem acesso a uma informação e a gente não verifica, a gente pode acabar seguindo uma linha de raciocínio que não é a mais correta, entre aspas, né? Então, assim, se eu vou pesquisar sobre alguma coisa e eu não tenho completa certeza se aquele site ou aquele e-mail de comunicação está me passando a informação correta, eu não vou conseguir trabalhar em cima disso. Então, a fake news, ela é muito prejudicial principalmente por isso, por você estar pesquisando uma informação e você não ter certeza sobre ela. Então, atrapalha bastante porque às vezes você propaga alguma coisa que nem é real. Então, descadibiliza muito a profissão. Jéssica, você como professora, é crescente fake news no nosso meio, na nossa sociedade de forma geral? Muito, muito. É muito mais comum do que a gente imagina. E é engraçado que essas fake news, normalmente, elas chegam até nós sem que a gente solicite. Porque, pensa bem, quando você está procurando um fato, você quer saber de uma informação, você quer mais detalhes sobre aquilo, o que você faz? Você vai atrás. Então, hoje, nós temos uma potência em nossas mãos, que são os nossos smartphones. A gente está vivendo assim, na melhor era da informação para a gente aprender, conhecer, discutir, saber mais a respeito daquilo que a gente quer. A gente só precisa usar isso com bastante sabedoria. E a primeira maneira de você detectar algo que, de repente, não é verdadeiro, é que essa notícia chegou até você de uma maneira que você não estava esperando. Então, veio, de repente, em um grupo de WhatsApp, que é extremamente comum hoje. Algum amigo, de repente, viu aquela notícia, ficou um pouco chocado, ou, de repente, tem a ver com a crença dele, como a gente conversou há pouco, e, de repente, ele repassou. Então, geralmente, quando é algo que você recebe de graça, que você não estava esperando, já é o primeiro indício para você parar. Olha, vamos ver se isso é realmente verdade. É importante checar tudo o que você recebe. E é extremamente muito comum. Hoje, a gente tem que ter um olhar bem atento, mesmo para quem não é da área. Todo mundo tem que ter esse olhar atento, essa desconfiança. Tudo que alguém for passar para você, for comentar, você recebe um vídeo, você recebe uma imagem, você recebe um meme, no formato de meme, inclusive, vem bastante. É interessante você desconfiar, ter essa desconfiança. E como eu posso treinar esse meu olhar que está mais apurado para saber, olha, tem algo errado ali? Então, o primeiro indício é esse. A notícia chegou sem você solicitar. Aí você vai, olha, deixa eu ver se isso é realmente verdade. A segunda forma de você tentar identificar se algo é falso, é você perceber como essa notícia foi construída. E quando é algo construído, principalmente por pessoas que, às vezes, não são capacitadas, como um jornalista, por exemplo, que ele é capacitado para ele ter as regras e a estrutura de uma notícia, é você ver, por exemplo, erros de português, que são muito comuns. Títulos escritos em caixa alta. E no jornalismo, a gente não escreve títulos em caixa alta. De repente, quando você escreve algo em caixa alta, você quer chamar muito a atenção daquela pessoa, quer fazer com que ela leia aquela notícia. Excesso de emojis, exclamações, por exemplo, porque a exclamação e o emoji tem a ver com o acionamento da sua emoção. A gente usa o emoji para mostrar a nossa emoção em uma conversa. E isso não tem em uma notícia verdadeira. Você começa varrendo por aí. Como esse texto está escrito? Como ele está construído? Se é um vídeo, é preciso ter muito mais cuidado. Porque os vídeos hoje são facilmente editáveis. E é muito fácil hoje você usar... Tem um aplicativo, um recurso que chama... Aquele que faz o seu rosto ficar falso é o... Deepfake. Deepfake. É, esse que eu estava tentando lembrar. Esse deepfake, eu posso colocar, por exemplo, o meu rosto numa fala sua. E isso é extremamente perigoso. Esse aplicativo faz isso. Então, se é um vídeo, prestar atenção, olhar bem naquela pessoa. Porque o deepfake dá para ver alguma coisa na articulação da fala, no jeito que a pessoa olha. Então, você compara aquele vídeo com outros vídeos daquela mesma pessoa para ver se tem alguma incongruência nos gestos e na fala dela. A gente se torna quase peritos, né? Perito. Você tem que fazer uma perícia daquele vídeo. Doutor, a gente podia tanto, né? A humanidade podia tanto usar os recursos tecnológicos, por exemplo, para o bem, né? Exatamente. Muitos usam ainda, graças a Deus. Sim. A gente tem que reparar, a gente tem que ter a seguinte visão. A tecnologia, ela realmente veio para facilitar a nossa vida. Hoje em dia, nós obtermos informações é extremamente vantajoso. Só que nós temos que reparar que eu gosto quando, querendo ou não, tecnologia é a principal área que eu estudo. E a gente gosta muito de falar o seguinte, a tecnologia é mutável. Então, o que a gente conhece hoje como tecnologia, ela vai mudar. e quando a gente chegar naquilo que a gente achava, vai vir coisas novas. Isso sempre acontece. Então, o cenário que a gente está hoje, ele é construído, no mínimo, desde os anos 90. Então, hoje a gente vê da seguinte forma. A gente divide a evolução da internet em três momentos distintos. A gente chama da... que seria a web 1.0, 2.0 e 3.0. só para entender a grosso modo. Nas primeiras, nas duas primeiras, existia uma concentração dessa informacional através de... através de emissoras, provedores de internet, provedores... Enfim, ela estava concentrada. E qual que é o ponto que a gente chega atualmente? Hoje, qualquer indivíduo com uma câmera de celular, ele consegue criar informação sem ter a intervenção de um terceiro. Hoje, a gente tem um campo muito específico, regulatório, quanto a questões, por exemplo, de jornalismo. Isso já está construído. Só que a questão da informação criada por uma pessoa com o seu celular ainda carece de informações. Por quê? Porque é algo muito novo. Por mais que tenha sido construída há anos, que é o momento em que as pessoas, sem a intervenção de um terceiro, ela consegue gerar informação e até mesmo gerar valor sobre isso. E sempre amparado com questões de novas tecnologias. Essa questão do deepfake, por exemplo, antigamente existia, era muito fácil você conseguir distinguir. Mas, hoje em dia, a inteligência artificial por trás, os sistemas utilizados, eles estão cada vez mais aperfeiçoados. Então, é muito difícil de você, hoje em dia, a gente consegue chegar em um momento que até mesmo você conseguir observar aquilo, se é verdade ou não, tem se tornado cada vez mais difícil. Hoje em dia, então, a gente tem vários recursos e não precisa a pessoa em si saber identificar. Hoje em dia, existem vários recursos. As próprias plataformas têm criado recursos para isso, porque está em voga isso. Então, redes sociais, hoje em dia, têm criado mecanismos. Hoje em dia, tem o que a gente chama de agências de checagem. Então, opa, eu não consegui visualizar se isso é uma fake news ou não. Procure uma agência. É até um novo mercado aí, né? Essas agências que ficam detectando. Mas existem esses erros grosseiros que a Jéssica falou sobre o título em caixa alta, emoji, enfim, mas tem as pessoas que são profissionais das notícias falsas. Hoje em dia, a gente percebe que isso tem se tornado cada vez mais técnico. As pessoas que trabalham com isso, e é importante frisar isso, a gente aqui falando sobre a questão de geração de informação, eu acho que é importante a gente ver que nós não somos contra isso, muito pelo contrário, é importante as pessoas estarem informadas, só que a questão é informadas com qualidade. Certo? Então, as pessoas têm buscado mecanismos para se profissionalizar, profissionalizar aquele conteúdo que ela está gerando. Agora, a gente precisa ver se esse conteúdo realmente não está carregado de vieses, não está carregado de desinformação. Correto. Júlia, qual o seu recado para jovens como você para se protegerem das fake news? Pesquisar e não acreditar em nada que vê na internet pela primeira vez, porque é o que falam, a internet é um mundo sem lei, então qualquer pessoa pode falar qualquer coisa lá que a gente não vai ter a certeza de que aquela informação é verídica. Então, sempre que receber alguma coisa, duvida, nunca acredita de primeira, mas sempre em algum site confiável, verificar se aquela informação é procedente com a realidade. Júlia, eu quero agradecer a sua participação, gostaria que você viesse um dia aqui pessoalmente no nosso estúdio para a gente bater um papo mais longo, hoje foi tão rapidinho e o nosso tempo está bem apertado. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, viu? E sucesso para você. Eu que agradeço. Jéssica, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, que realmente foi uma pauta que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, as fake news. Exatamente, isso acaba impactando diretamente também a nossa profissão, porque todo mundo hoje que vai ler uma notícia sempre pensa, será que isso é uma fake news? Será que não é? É extremamente importante. Eu gostaria de deixar aqui só alguns, algumas agências, como ele comentou, eu gosto muito da Fato ou Fake, Agência Lupa, o All Confere, são lugares que dá para você conferir se realmente aquela notícia que você está recebendo é verdadeira ou falsa. E obrigada pelo convite também, adorei participar. A gente que agradece. Dr. Luiz Gustavo, muito obrigada e vamos ficar atentos a todas as informações, a veracidade das mesmas. Exato. E Cissa, complementando o que ela falou, eu também gostaria de deixar uma dica para o pessoal de casa, porque às vezes nós somos vítimas de fake news. E às vezes, por óbvio, uma agência não vai estar cuidando de pessoa por pessoa. Então, nesse tipo de caso, o que é importante a pessoa fazer? É importante ela ter ali, acompanhar o compartilhamento dessas informações, verificar as informações, as plataformas que essas informações estão sendo compartilhadas e, caso necessário, pedir a exclusão através da plataforma ou, quando não é possível, aí a gente pode adotar medidas judiciais. Mas é importante tanto medidas preventivas, até mesmo a educação, a educação e o compartilhamento correto das informações, mas também adotar medidas paliativas para tentar prevenir possíveis danos às pessoas. Muito obrigada. E agradecer o convite, uma pauta extremamente importante e, pessoal, sempre ficar atento com as informações que estão sendo compartilhadas e sempre buscar maiores informações, não só sobre a questão se está correta ou não essa informação, mas até mesmo por envolver questões de tecnologia, querendo ou não, ainda tem muitas pautas a serem definidas sobre esse tema. Então, sempre manter a se atualizar quanto a essa questão de desinformação. Vamos ficar atentos, portanto, né? Ainda hoje, aqui no nosso programa, tem fofocas com a Jéssica Ferentini, tem o Tiago aqui, gente, o Tiago Frank, que é apresentador do Chega Mais, junto com todo o seu elenco, vem o Chicó, a Creide, vem a Fifi Furacão, gente, vamos fazer a festa aqui. E tem o Fernando Novaes ainda com as cartas do Tarot. Bom, você não vai sair daí, né? Vamos para um rápido intervalo? Volta em estantes. Operação Preço Baixo Save em Ago Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Save em Ago. Ofertas imperdíveis pra você. Brango, alis, seis e oitenta e nove. Arroz, quatro R, dezessete e cinquenta. No nosso cartão, batata, três e noventa e oito. Óleo Vitalib, seis e noventa e cinco. Leite Nilza, no Save Ganhe, só quatro e vinte e cinco. Operação Preço Baixo, Save em Ago. Save em Ago, compre, colecione e vem pro Save Mania. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. As férias acabaram, agora é hora de acelerar com o Hiper Saúde. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais cinquenta mil reais. É isso aí, por apenas dez reais, você pode começar dois mil e vinte e três com o carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais. No Super Giro, quarenta prêmios de mil reais. No primeiro ou terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Tracker mais cinquenta mil. Isso mesmo, uma Tracker mais cinquenta mil reais. Hiper Saúde, ajude e concorra. Começou a Liquido Oscar. Produtos com até cinquenta por cento de desconto. Grandes marcas e uma variedade incrível para você escolher e aproveitar. Tênis Mizuno Wave Nitron, de quatrocentos e noventa e nove, noventa e nove, por trezentos e noventa e nove, e noventa e nove. Tênis Aziz Gel Shogun 4, só trezentos e quarenta e nove, e noventa e nove. Tênis de Adora Amalfi, por apenas cento e trinta e nove, e noventa e nove. E comprando com o cartão Oscar Best Card, você escolhe. Setenta dias para começar a pagar ou parcelar tudo em até doze vezes fixas. Liquida Oscar. Compre nas lojas, no app ou no site. De segunda a sexta. Nesse ano de dois mil e vinte e três, o Larga Brasa completa cinquenta e sete anos de vida. Sempre fiel ao seu compromisso com a verdade. A voz dos sem vozes. Principalmente uma trincheira democrática. Das dez e meia às onze e meia. Morandine Larga Brasa. Larga Brasa. Com Antônio Carlos Morandine. De segunda a sexta, às dez e meia da manhã. Na TV Tati. Sua TV. Nossa cidade. O que você espera de uma rádio? Entretenimento? Música? Informação. Tudo. Em um lugar onde você pode ser você. Há mais de trinta anos, a difusora é mais do que uma rádio. É um estilo de vida. Mais do que um estilo musical, a difusora toca atitude. Ribeirão é 97.1. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Estamos de volta com o nosso Tá Com Tudo. E eu estou em uma ótima, excelente companhia. Tiago Frank, apresentador do Chega Mais. Oi, Cissa. Que bom, até que enfim você veio aqui no nosso programa. Nossa, estou super feliz em participar aqui com você. Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando o Tá Com Tudo. E eu estou super feliz, super animado aqui. Outro dia eu participei, gente, do programa do Tiago Chega Mais. É uma delícia participar. O pessoal gosta bastante, porque a gente tem aquele ar de levar a leveza nas noites aqui da TV Tati, né? Então a gente foca muito nisso, na leveza, nas brincadeiras, nas charadas do Chicó, que o pessoal gosta bastante. Então, gente, essa é a nossa vibe das noites aqui de quartas e sextas da TV Tati. E eu gosto dessa descontração. Então, principalmente, aliás, o Tiago não está faltando gente por aqui, não? Cadê, meu pessoal, hein? Cadê eles, gente? Está faltando, gente. Estou sentindo falta também. Ai, meu amor! É para fazer bagunça? Não, isso é bagunça. É bagunça. Se é para bagunçar, nós já chegamos. É isso, eu sou maravilhosa. Olha, gente, eu estou em uma... Olha, a companhia hoje está show de bola. Vamos fazer a festa aqui. Isso, eu adoro. Vamos fazer o seguinte, Chicó. Diga. Vamos chamar o Fernando também para fazer parte da bagunça. Por que você gosta de tarô? Eu adoro. Eu estou precisando. Tadeu, Fefe? Eu estou caricinha. Essa aí é muito tarada. Ela é bem tarada. E hoje está roqueira. Ah, eu já estou blogueirinha do rock. Blogueirinha do rock. Olha que maravilha, gente. Que escândalo, que escândalo. Gente, a Cissa falou para falar. Não. Escândalo. Hoje, último dia de janeiro, a gente está encerrando aqui o mês com chave de ouro na companhia aqui da trupe toda aqui unida. Vamos saber como que está a energia? Vamos, Creide, saber com o Fernando como que está a energia? Vamos ver, vamos ver. Energia sempre é bom, né, gente? Sempre boa. Coisa boa. Tomara que venha coisa boa por aí. Chega aqui com a gente. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais que você está com tudo. Nossa, que honra estar com essa turma aqui. Turma grande. Geralmente, a Fúdia chega mais. Super legal, né, Ti? Ah, que bacana. Nossa, que prazer conhecendo todos os meninos. Fernanda, dá uma focada em mim, já traz essa energia e fala. Olha, meu Deus, que furacão isso. A Fifi está sempre dos lados das pessoas bonitas, hoje eu que estou, olha. Você sucede o seu facho. Você sucede o seu facho, dona Creide. Fazer o quê, né? Fissa que eu falo. Dia da caça, outro do caçador. A gente não pode falar de caráter e de valores, porque aqui não tem nenhum. Já traiu, já. Olha que eu saio ganhando, porque olha, eu estou literalmente com o mulherão. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, passa aqui na frente de vocês. Fica assim. Acho que assim fica melhor. Chega pra cá. Tá bom, tá bom. Fica assim, fica bom. Gente, vamos saber como que... Tiago, quer saber como que vai ser a energia de fevereiro aí pro Chega Mais? Bora, vamos começar. Bora. Bora, bora. Olha, arcano do julgamento, ou seja, um renascimento, uma revitalização, né? O programa vai ganhar um corpo, vai ganhar uma cara nova aí, talvez, viu? Olha, que vai ser pra melhor. O arcano do julgamento sempre é uma energia que a gente pensa, puxa, esse ano vai ser legal? Vai, não, vai ser melhor. Que tudo. Amém. Então é uma energia pra melhor. 2023 tá com tudo. 2023, maravilhoso programa pra vocês. Parabéns, hein? Obrigado. Show de bola. Viu, Fernando? Muito bom. Obrigado, que bom, né? Boa notícia. Excelente. Fifi, e aí? Eu amei a minha carta de vida. Eu sou a justiça, meu amor. Estou te julgando gostoso demais. Gente, eles são demais. Eles são demais. Calma com o horário, que a gente tá de manhã. Agora é o horário da missa. Perdão, irmãos, perdão. Fifi, Fifi, hein? Olha só. Tiago, falando em horário, o Chega Mais tá em qual horário, as atrações? Fala aí tudo pra gente. Ó, a gente tá toda terça, toda terça e toda terça não, desculpa, hoje é terça. Toda quarta e sexta, a partir das oito horas da noite. Toda quarta e sexta, a partir das oito, a gente chega trazendo muita leveza nas noites aqui da TV Tati. Amanhã tem programa, amanhã tem chega mais. Amanhã tem, amanhã tem. Pessoal, chega com tudo amanhã. Amanhã a gente vai receber a boiadeira. Ela é a princesinha da roça, vai estar aqui com a gente. Ela é de Ribeirão Preto. E a gente vai conhecer ela, vai apresentar ela e vamos ter também um sanfoneiro pra animar essa noite também. Sabe o que o pessoal deve estar se perguntando em casa, gente? Eu gostaria de participar dessa turma toda, dessa alegria ali. Tem como, quem tá assistindo, participar aí do seu programa? A gente tem um espaço, a gente tem um espaço pra galera que acompanha o programa, que são os artistas que fazem alguma arte. Qualquer arte que ela faz, né, ela pode participar do programa. A gente já trouxe alguns artistas de rua, como Swingueira Quebradeira, teve pessoal do saxofone que tá sempre ali no calçadão, já participou também. E a gente sonha, quem sabe, um dia até ter um auditório, né? Bom, você viu a previsão ali do Fernando, né? Energia tá boa pra isso, viu? Aí, quem sabe, né, poder ter uma pequena plateia, umas cinco, seis pessoas, só pra participar, pra ter esse contato mais próximo da gente. É um grande sonho nosso. É um grande sonho que a gente pode acontecer, porque tá com uma energia de cara nova, hein? Ah, isso, que bacana. A energia tá tão boa, quem sabe, nós joga ainda dinheiro pro auditório. Tá vendo? Tá boa. Mas o dia que eu participei do Chega Mais, eu ganhei. Você ganhou dinheiro? Ganhou. Ganhei. Tava eu e o Diogo participando ali, o Chico, a Fifi, a senhorita não estava. Eu tava com desinterência, né? Era a Fifi Maísa que tava no programa, Fifi Maísa. É verdade, era a Fifi Maísa. Mas eu queria que ele tirasse uma carta pra mim, que não... Ah, aproveita, aproveita. Já tirou pra mim. Como, agora? Agora. Sim, sim, um papo antes. Vamos lá, então, hein? Pra Fifi Furacão, hein? Vamos ver o que que reserva pra fevereiro aí, Fifi Furacão, hein? Vamos lá, o que vem pra ti? Ligou a TV agora? Tá chegando no nosso Está Com Tudo hoje, gente? Tô pegando pra duas energias aqui. Tô com a turma do Chega Mais. Tô com a turma do Chega Mais. Tô com a turma da Fifi, tá? Vamos lá, boas energias. Nossa, sucesso, arcano do carro, tá? O ano de desenvolvimento, de sucesso, de autorresponsabilidade. Qual que seria aí um arcano de sucesso no profissional da pessoa? Ó, é o ar carro, né? Desenvolvimento, e é o número 7, e nós estamos no ano 7, tá? Então, Fifi, o que você quiser pode acontecer. Ai, obrigado. O Deus já tá realizando os primeiros passos. Ah, que foda-se. Nós fiquemos com ciúme, eu e o Chico também quer uma carta. Tá vendo? Fifi, claro. Vai, aproveita que é de graça. É só a Fifi Camburão, que é o carro? Vai, Crazy. Agora eu quero ver, quero ver. Vamos lá então, hein, Chico. Energia positiva. Sente energia. Vamos lá. Dagar, 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 dagar. O que vem pra essa dupla aí em 2023, tarô? O que vem aí pra eles? Vamos ver. Bem, gente, vocês estão... Com tudo. Com tudo. Estamos com tudo. Marcano do Mundo, vocês vão finalizar uma fase e vai ter um novo aí, hein? Será que é hoje? Será, Chico? Hoje é um dia bom. Hoje é um dia bom. É, ó, bom, é tá mesmo, tá? Olha. Todo mundo fala aí dessa nova fase que vocês vão passar a viver em 2023. Tem cara nova aí. Tem cara nova. Vai puxar a minha cara. Vai, Chico. É aí agora. Tem cara nova, Chico? Vai puxar a minha cara, né, filho? Vou com uma cartinha pro Chico, Fernando. É importante que vem com saúde. Chico, ó. Vamos lá. Agora pro Chico. Gente, é a carta da pamonha. Que seja a carta da pamonha. Ai, Jesus. Vem aí em 2023. Vamos. Que a minha sogra não apareça mais na roça. Chico, ó. A roda da fortuna, hein? Olha. Vocês estão poderosos, né? Você viu que chique. A roda da fortuna, ele fala, assim, dessa girada, dessa guinada pra cima, né? Girada, certo. Essa coisa, né? A roda da fortuna. Ou seja, oportunidades vindo aí pra você, Chico. Cancela o divórcio. Vamos ficar ricos juntos. Vamos ficar ricos juntos. Não vou ficar, não. Chega de divórcio. Vem coisa externa aí, vem pra você. Então eu vou aproveitar, vou pedir pra eu tirar uma pra mim também. Por favor. Ah, lá tá lá. Já, tá vendo? Tá todo mundo. É a roda da inveja. Vamos lá. Um inveja no outro. Vamos ver. Marquétipo de 2023 para o Tiago. Vamos lá o que vem. Gente, a vibração. Vamos lá, vamos lá. Ganhar bastante dinheiro pra já aumentar o salário. Armenta o nosso salário. Armenta o salário da lua. Acrescimento profissional. Aí. Mentalizamos. É um negócio cara nova aí, gente. O arcano da lua, ele fala de uma expansão, de uma diversidade. Então você tá tendo o teu plano material, tá bem forte esse ano, tá, pra você. É um ano de muito autoconhecimento pra você. A busca do autoconhecimento é um ano que você vai se espiritualizar muito. Que bacana. Sua parte espiritual vai tá muito forte. Amém. Tem um mergulho aí dentro do Tiago, tá. Mas o campo material é uma expansão, vai diversificar aí a questão profissional. Olha que bacana. Você tem várias frentes aí, viu, Tiago? Ah, que bacana. Deus te prepara pras bênçãos que ele tem pra você. Amém. E pra vocês. É porque nós vamos junto, nós mergulha junto com o seu Tiago. Gente, o homem é bom mesmo. Você falou que o Tiago vai crescer, né? Mas não é questão física, né? Quando você vê o ar, você fala assim, a gente tá com o quê, né? Com um anão, um metro e quarenta. Mas é o Tiago. É o papai Nerf. Ele é muito bom nas cartas, mas eu quero ver se o Seis é bom na charada. Seis dois. Ah, meu Deus. Lá vem o Chico. Vai, Chico. Quero só ver. Vou fazer um repeteco. Vamos ver se vocês estavam atentos. O que é o quê? Do Chico. O que é o quê? 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 Cissa. O que é o quê? O que é o quê? O compadre das cartas. Gustavo, não é? Vamos lá. Fernando. Fernando. Vamos lá. As cartas atrapalham a mentalidade. Eu sei por que que a vassoura não luta karatê. Vamos ver se vocês sabem. O que é o quê? Por que que a vassoura não luta karatê? É fácil. Por que que a vassoura não luta karatê? Essa é fácil. Essa é fácil. Se assistir o programa cada vez, vai saber. Evelyn, me dá a resposta, Evelyn. Guga. Guga, Evelyn. Guga. Não, Evelyn. A Evelyn ali falou assim, é fácil. É fácil. A Cissa falou assim, Evelyn, dá a resposta. Não tem. Não tem. Lá vai ter o Lucas. Aqui ela tem. É a Evelyn. A Evelyn também. Oi, Evelyn. Tá bom, Chico. Ó, eu não sei, mas eu tenho uma charada pra você também. Mas fala antes a resposta. Você sabe, Fernando? Eu tô pensando que a vassoura serve pra varrer, né? É. Então, não sei. Mas por que que ela não luta karatê? Por que que a vassoura não luta karatê? Por quê? Porque ela já luta... Ela luta com o quê? Capoeira. É. Boa, boa, boa. Entendeu? Ela vai lutando capoeira. Ô, Chico, e qual mês abre o outro mês? 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 Sabe? Eu acho que é o mês do meu aniversário. Não! Março abriu maio. Muito boa. É, tá foi boa, tá foi boa. Foi boa. Aqui, ó. Boa. Você sabe o que a Cacisa fez? O quê? Aí, ó. Gente, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu deu uma voadora. É que eu tenho que chamar o intervalo comercial, porque a gente tem que faturar, né, Tiago? Com certeza. Tem que faturar. Eu também, Cacisa. Tchau, vou faturar. Bom, vocês estão com uma sorte danada, hein? Fevereiro vem com tudo pra turma, hein? Amém, amém. Chega mais, vamos falar de novo. Convido o pessoal pra assistir. Isso mesmo. Todas as quartas e sextas, às oito horas da noite, aqui na TV Tati. Chega mais. Eu fiquei muito feliz com vocês aqui, viu? Obrigadão. Muito feliz. Gente, eu vou um rápido intervalo comercial. Na volta tem fofoca. Vocês gostam de fofoca? Muito. A Jéssica Fiorentino tá com uma língua hoje. Volta em estante. De segunda a sexta. Você quer notícia? Você quer informação misturada com entretenimento? Muita prestação de serviço em um jornalismo ao vivo? Então eu te convido a assistir o Tati Cidade com a minha apresentação. Tati Cidade com Diogo Souza. De segunda a sexta, ao meio-dia e meia. Na TV Tati. Sua TV. Nossa cidade. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. As férias acabaram. Agora é hora de acelerar com o Hiper Saúde. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais 50 mil reais. É isso aí. Por apenas 10 reais, você pode começar 2023 com o carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Tracker mais 50 mil. Isso mesmo. Uma Tracker mais 50 mil reais. Hiper Saúde. Ajude e concorra. Café no Pão. Dia 5 de fevereiro, das 9 às 11 da manhã. Café da manhã para a família com capoeira da Organização Onças e Convidados. Apresentações de dança do Houds Dance Studio. Aula de ritmos e circuito lúdico para as crianças com a Companhia Atlética. Café no Pão. Na Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 350. No Pão de Açúcar, San Gerrard, bairro Guaporé. Pão de Açúcar. Começou a Liquida Oscar. Produtos com até 50% de desconto. Grandes marcas e uma variedade incrível para você escolher e aproveitar. Tênis Mizuno Wave Nitron, de R$ 499,99 por R$ 399,99. Tênis AZ-Gel Shogun 4, só R$ 349,99. Tênis Diadora Amalfi, por apenas R$ 139,99. E comprando com o cartão Oscar Pest Card, você escolhe. 70 dias para começar a pagar ou parcelar tudo em até 12 vezes fixas. Liquida Oscar. Compre nas lojas, no app ou no site. Quer informação atualizada? Conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br E fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão. Para você conferir quando quiser, a qualquer hora, no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. Tati.com.br Estamos de volta com o nosso programa e agora a gente vai direto lá para Jabuticabau. Alô, Jéssica Fiorentini, muito bom dia para você, minha querida. Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Estava animado aí o programa, eu estava aqui, estava me divertindo daqui de casa. Você viu a folia que você tem que vir um dia participar do Chega Mais, com essa turma, essa turma é boa. Eu tenho. Está aí, viu, Tiago Franck, a Jéssica vai vir participar do teu programa. Jéssica, vamos já direto. Eu tomo, só ele me falar que eu vou. Eu já vou fazer essa ponte aqui, deixa comigo. Bruna do BBB contou o valor do seu cachê na primeira novela da Globo. Quanto que foi? Olha, foi um valor muito baixo, até eu fiquei impressionada. Sabe quanto que ela ganhou para fazer sua primeira novela? Tudo bem que ela era criança, acho que ela tinha uns seis anos, oitocentos reais só. Ah, tá bom. Tá bom. É porque ela era menor de idade também, eu acredito que era porque ela não era registrada, né? Porque ela falou assim que eu acho que ela tinha seis aninhos na primeira novela dela. E ela ganhou um cachê de oitocentos reais. Na verdade, ela falou que não foi nem pelo cachê, né? Ela foi por estar numa novela da Globo. E tem solteirão na praça, tá ali, tá disponível, o Michael Jordan. É, o Michael Jordan entrou num aplicativo de relacionamento. Olha só, gente, não tá fácil, né? Não tá fácil nem para ele arrumar um relacionamento. E nesse aplicativo que ele entrou, tinha a Anitta e tinha também a Demi Lovato. É um aplicativo aí onde tem vários famosos. E ele que já tá solteiro há sete meses, ele entrou. Mas você acha que ele precisa entrar em aplicativo de relacionamento? O Michael Jordan, deve ter um monte de gente querendo. Ou ele, que é muito difícil, né? Ou tá muito difícil mesmo arrumar alguém. Jéssica, vai saber, né? Não é só ele, não. Porque, ó, a Anitta parece que já foi aí para esses aplicativos de relacionamento. Demi Lovato. Bom, o pessoal tá procurando, quer se relacionar. Não tá fácil pra ninguém, né? Não tá fácil pra ninguém. Mas uma coisa aí, uma notícia. Vem temporada nova na Netflix aí de uma série que tá fazendo sucesso. É a quinta temporada e a última, olha só. Pra quem ama, é o Stunner Finks. Ah, eu nunca certo falar o nome dele, gente. Tá em inglês? Stunner Finks. É a última temporada que eles vão lançar, que é a quinta temporada. Então agora, esse ano já já, já vão começar a gravar. Que eu acho que até o final do ano ele lança. Eu preciso terminar de assistir, pra te falar a verdade. Eu acho que eu assisti só duas temporadas. Mas é o maior sucesso. Quando lança, né? É ali o maior sucesso, com certeza. Jéssica, quem são os príncipes das adolescentes? Então, você lembra dos Jonas Brothers? Da que foi o maior sucesso na nossa época? Não faz muito tempo, né, gente? Mas agora eles ganharam uma homenagem na Calçada da Fama. Olha só que demais. Agora eu acho que eles zeraram a vida, né? Porque ter o seu nome ali exposto na Calçada da Fama, eu acho que zera aí total a vida, né, gente? E aí ele foi, fez ali, colocaram o nome e agora ele tem a estrela, tem a estrelinha na Calçada da Fama. Olha só que legal. Eles merecem, né, gente? Porque eles fizeram muito, mas muito, muito sucesso. Eu lembro de quando eu tinha uns 15, 16 anos, era doidinha. E a Kim Kardashian, hein? Parece que ela ficou bem irritada com o paparazzo que perguntou sobre o seu ex-marido. Pelo que eu acompanho, ela já não é muito simpática com os paparazzo, né? Porque às vezes eu fico dando uma pesquisada aqui, né? E aí o que aconteceu com o paparazzo? Foi lá e perguntou pra ela sobre o ex-marido. Mas o que deixou ela bem, assim, brava é porque ela tava com os filhos, né? Aí ela falou assim, você não quer que eu fale do meu ex-marido perto dos meus filhos? Provavelmente ela ia falar mal, né? Mas como tava com os filhos, ela falou assim, então é melhor eu não falar nada. Porque já que eu não vou falar bem, melhor eu não falar nada pra não falar mal perto dos meus filhos. Jéssica, é verdade que essa dupla aqui de atrizes, a Jennifer Aniston e a Julia Roberts, vão aí estrelar uma comédia? Essa é notícia boa demais. Ai, eu tô doida pra assistir. Vai ser uma série na Amazon Prime. E elas vão lançar uma comédia. E falaram assim que vai ser de muito sucesso. Porque as duas já são engraçadíssimas, né? Se bem que a Julia Roberts fez bastante filme de drama que eu assisti. Mas a... Como que é o nome da outra? A Jennifer Aniston faz bastante filme de comédia. E eu amo. Agora você imagina as duas junto, o que que vai virar, né? Já tô ansiosa, já. Ô, Jéssica, hoje, né? Último dia do mês de janeiro. E o mês de janeiro não é fácil no que diz respeito aqui ao nosso din-din. Você é uma pessoa... Ah, não acaba logo, meu Deus do céu. Você é uma pessoa, Jéssica, que gasta muito, gastou muito aí no final do ano? Gasto. Eu sou um pouco consumista, eu preciso dar uma brecada. Eu gosto muito de gastar dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Meu marido que fala. Você gosta de gastar dinheiro. Saiba que... Gosta de gastar dinheiro. Saiba que... Preciso dar uma controlada. A senhorita não tá sozinha nessa, não. Esse é o nosso assunto do programa de amanhã. Por que será, minha gente, que a gente gasta tanto dinheiro? E aí, daqui pra frente, como que a gente vai organizar aí a nossa vida, a saúde financeira dos nossos cofrinhos? Eu tenho uma amiga que tem planilha. Ela é super controlada, minha amiga. Ela é uma japonesa, né? Minha amiga, minha melhor amiga. E ela tem até uma planilha. Tudo que ela gasta, se ela vai pra um barzinho, ela volta em casa e posta na planilha. Uma vez, na Espanha, ir pra Ribeirão, ela fez uma compra numa loja, chegou em casa, colocou tudo na planilha, tudo que ela gastou. Falei, ah, não dou conta, não. Jéssica, quero agradecer, minha querida. Obrigada aí pelas fofocas. Gostei. Notícia boa hoje, hein? E amanhã você prepara mais coisa... Ah, eu te agradeço. Coisa assim, ó, bem afiada. Com certeza. Ah, e eu quero ir num programa, viu? Num programa dele, aí do pessoal, pra participar, pra dar muita risada e brincar bastante. Já vou falar, já vou falar aqui com ele e você vai participar. É muito bom. Essa turma é do Barulhos. Você vem preparada pra bagunça, hein? Pode deixar a dor. Nem gosto, né, de bagunça, nem gosto de falar, nem gosto de agitar tudo. Jéssica, ó, um beijo pra você aí, um ótimo dia, um dia iluminado. Beijo. Obrigada. Eu vou ficando por aqui, mas antes, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Fernando, olha, a gente não deu tempo de fazer as outras previsões, tinha tanto recadinho aqui pra você. Ah, que maravilha. Vamos fazer o seguinte, convido o pessoal pra ir até o seu Instagram e conversar. Eu vi que você fez uma live, foi ontem, né? Ontem eu fiz uma live, né? Porque toda quarta-feira eu sempre fiz uma live às 21 horas, né? E devido ao tempo da vida, eu dei uma parada. Mas eu tô voltando com as lives toda semana. Oba! Onde eu vou fazer leituras aí pro pessoal, né? Você traz a sua pergunta. E ali eu vou atendendo as pessoas, tá? Então, lá no meu Instagram, Fernando Novaes, tá? CS33, né? Quem quiser me acompanhar no Instagram. Ou no YouTube, né? Onde eu coloco as previsões dos signos todo mês. Hoje vai ter vídeo no canal, que é Fernando Novaes, CS33. Então, vai ter aí, né? As previsões dos signos, né? Pro pessoal com o tarô, tá? Então, dá uma olhada lá, que é bem legal. Todo mundo ligadinho aí no Instagram do Fernando e nas lives. Fernando, ótimo de iluminado pra você. Pra nós todos. Amém, amém. Bom, te vejo semana que vem. Sim, tô aqui, pessoal. E pra você, muito obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Eu fico por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Te espero, hein? Aquele beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho